Mas não dá um gostinho É saco Tá, deixa eu ensinar Justo na hora que eu vou gravar vídeo As pessoas aqui em casa começam a fazer barulho Por quê? Será que fica melhor? 1, 2, 3 Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje estou aqui para gravar um vídeo Na verdade eu vou contar para vocês uma história Que aconteceu comigo E foi lá na escola Então se você já gostou desse vídeo Deixe seu like Já se inscreva no canal Também deixe aí nos comentários Ideias de vídeo para eu fazer aqui no canal Porque eu estou sem criatividade Então comentem muito aí nos comentários Ideias de vídeo para eu estar fazendo aqui para vocês Então vamos lá Música 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 Bom gente, como vocês viram no título do vídeo Hoje eu vim contar uma história Que aconteceu comigo lá na escola Bom, aqui em casa era umas Seis e quarenta, seis e cinquenta E a gente é acostumado a sair daqui de casa Umas dez para sete, seis e quarenta A gente acorda seis e meia Se arruma umas dez, quinze para sete da manhã A gente sai de casa Porque a gente tem que estar na escola sete e dez Que é a hora que eu entro E nesse dia Eu tinha ido dormir muito tarde Era uma meia-noite Uma hora E eu ainda estava assistindo Netflix Porque eu comecei a assistir uma série Que as minhas amigas me recomendaram Que é Stories Things Eu não sei falar muito bem Porque faz pouco tempo que eu estou assistindo Mas para quem não conhece É essa série aqui Muito top Super recomendo para vocês Eu viciei demais Estou assistindo pela segunda vez Porque eu sou dessas Eu assisto várias vezes Mas enfim Eu fui dormir uma hora da manhã Meia-noite Assistindo essa série E aí eu fui dormir muito, muito, muito tarde Porque eu fiquei nessa série E aí no outro dia Era seis e quarenta, seis e cinquenta Eu ainda não tinha acordado Já estava na hora da gente ir para a escola Porque senão a gente ia se atrasar E eu ainda não tinha acordado Eu estava dormindo ainda Eu estava tipo No meio de um sonho Eu estava dormindo ainda E meu pai e minha irmã Eles tinham acordado já Eles estavam aqui na sala Me esperando E eu dormindo E aí deu umas sete, quinze para sete Eles foram para o carro E a minha mãe foi me chamar Porque eu ainda estava dormindo Se ela não fosse me chamar Eu ia dormir o dia todo Real E aí ela foi me chamar Porque senão eu não ia conseguir acordar E eu não ia conseguir ir para a escola E aí ela foi lá Me acordou Aí eu fui lá Escovei meu dente Sabe? Dormindo Escovei meu dente dormindo Troquei de roupa dormindo E tomei café correndo Tipo, pela boca e pelo nariz Eu tomei café Aí eu fui para o carro E fui para a escola Chegando na escola Eu subi tudo Entrei na sala de aula Coloquei meu material na minha mesa Que é onde eu sento E aí a minha amiga Bianca Um beijo, Bi A gente estava conversando A gente estava lá de boa Conversando no canto da sala Até que ela olhou para a minha calça Que eu estava de leg Que é uma calça que vem até o joelho Ela olhou para a minha leg E ela falou assim Má, você colocou a sua leg ao contrário Ela está de trás para frente E aí eu olhei assim Vi que estava de trás para frente Corri no banheiro Nem falei para ela que ia no banheiro Só corri para o banheiro Aí cheguei lá no banheiro Tinha uma menina Uma menina Acho que do quinto Sexto ar Por aí Ela estava lá no banheiro E aí eu falei assim Ai, o que eu vou fazer? Aí eu entrei no banheiro Onde tem a privada e tal Aí eu entrei lá Tirei minha calça Coloquei certa E aí eu abri a porta assim Do banheiro A minha amiga estava lá E aí eu falei Nossa, eu estava tão dormindo Que a Bianca estava lá Aí eu falei para ela Que eu estava dormindo demais Por isso que eu coloquei errado Gente, eu passei um mico danado Eu passei um mico danado Se ela não tivesse visto Que a minha calça estava ao contrário Eu teria ficado com a calça ao contrário Muito tempo Eu ia ficar muito tempo Com essa calça ao contrário Sorte que ela viu Tipo, graças ao bom Deus Ela viu que estava ao contrário A minha calça E aí ela me avisou Eu saí correndo para o banheiro Chegando lá no banheiro Tinha uma menina Que ela também olhou para a minha calça E eu com aquela cara de sono Sabe, meio que dormindo ainda E coloquei o uniforme Tudo de qualquer jeito Porque eu estava atrasada Saindo corre-corre de casa Nem vi que o meu uniforme estava De trás para diante E aí cheguei com o uniforme todo Todo virado Fui cantar o hino Não No hino Eu já estava com a calça normal Já tinha desvirado Porque isso foi depois que eu fui no banheiro Isso era numa segunda-feira, gente Uma segunda-feira E a gente ia ter amigo chocreto Imagina se a minha amiga Bianca Não tivesse visto a minha calça ao contrário Se ela não tivesse visto Todos os meninos tinham visto As minhas outras amigas tinham visto Eu tinha passado um mico Sorte que ela viu Muito obrigada, Bi Sorte que ela viu Porque senão eu ia passar um mico pela escola inteira Aí eu saí da classe Correndo Encontrei minha tia Sandra A tia Sandra já veio Puxar as conversas comigo Ela já veio conversar comigo Sabe? Ah, você tem que fazer a prova E tal Precisa tirar oito Ah, não sei o que Ela ficou conversando comigo E eu com a calça de trás para diante Precisando ir no banheiro E aí aquele pessoal chegando Aquele pessoal entrando dentro de sala Saindo para beber água Sabe? Aquele corre-corre De aluno para cá Aluno para lá Aquele corre-corre De começo de aula Vai dar um intervalo Ah, agora é a primeira aula E eu lá Conversando com a professora Com a calça de trás para diante Precisando ir no banheiro para trocar E aí ela foi para a minha sala Que a primeira aula era de matemática Ela foi para a minha sala E eu corri para o banheiro Chegando lá Tinha a menina Ela olhou assim Para o meu uniforme Começou a rir Eu não sabia onde eu enfiava a minha cara Porque eu estava com muita vergonha Eu estava com muita vergonha mesmo Eu não sabia onde eu enfiava a minha cara E aí corri para dentro do banheiro Onde estava aquela menina Ela começou a olhar para o meu uniforme Começou a rir E eu não sabia o que eu fazia Se eu tirava a calça Se eu ficava com a calça daquele jeito E ela estava na parte das pias E o banheiro ele tem uma porta Que só tem o vaso sanitário Então eu entrei nessa porta que tinha o vaso sanitário E troquei de calça Tirei minha calça e coloquei de novo Gente, o chão estava todo molhado Não sei o que acontece Mas o chão estava todo molhado Não sei se era da descarga Que estava vazando Ou se era alguém que tinha derrubado alguma coisa Eu só sei que eu estava de crocs Nunca eu tirei o crocs E pisei no chão com a minha meia Minha meia encharcou Eu comecei a sentir que o meu pé estava cheio de água Porque encharcou a meia Real, encharcou a meia mesmo E aí eu coloquei o pé no chão assim com a meia Encharcou a minha meia E aí eu falei assim, o que eu faço? Aí eu já tirei minha calça, já coloquei de novo Já coloquei meu crocs, fiquei com a minha encharcada O dia todo até ir embora E é isso, gente Foi essa minha história Cheguei lá na escola Com a calça toda ao contrário Não sabia onde enfiar a minha cara De tanta vergonha que eu estava Para ajudar a professora a não deixar a dormir no banheiro Sorte que isso foi na primeira aula E sorte que a minha amiga Bianca Me avisou que meu uniforme estava todo dos avessos Gente Se não fosse ela Eu teria apagado um mico danado Que ninguém nunca esqueceria Daquele mico que eu tinha passado Graças a Deus Ela percebeu Ela me avisou E antes que todo mundo tinha visto Antes que todo mundo olhasse para o meu uniforme Eu corri para o banheiro Só que aí no meio do caminho para o banheiro A professora me para Aí os alunos que estavam entrando E os alunos que estavam saindo da sala Tudo viram que eu estava com o uniforme de trás para diante E aí eu não tinha o que fazer, gente Tive que ficar lá conversando com a professora E aqueles alunos passando E riram de mim Porque estava com o uniforme todo de trás para diante É claro que não é certo rir Mas estava um clima bem engraçado Tipo Ela está com o uniforme de trás para diante Eu também riria Tipo Eu ia rir da pessoa que estivesse com o uniforme de trás para diante Então Sei que não é muito certo Mas seria engraçado E eu entendi o lado daqueles alunos Porque realmente estava engraçado E aí depois que a professora terminou de conversar comigo Eu já fui para o banheiro correndo E aí acabou toda essa história Entendeu? Graças ao bom Deus A única pessoa que eu fiquei com vergonha Foi da Bianca E depois da minha tia Porque ela olhou assim para mim Aí ela fingiu, sabe? Ela disfarçou Que ela não tinha visto nada E começou a conversar comigo numa boa Só que ela tinha visto E assim Ela não disfarçou muito bem Então tia Sandra Dá para cima Disfarça, tá bom? Disfarça para ninguém ver Porque a maioria das pessoas já viram Então disfarça, tá bom? Sorte Que a Bianca viu E é isso, gente O vídeo foi bem curto É porque realmente eu precisava desabafar com vocês Porque eu não aguentava mais guardar essa situação que aconteceu comigo E é isso, gente Já deixa o seu like aí Já se inscreva no canal também Compartilha com os amigos Porque eu esqueci de falar para vocês Mas compartilha com os amigos Para o canal crescer E é isso Tchau